O Brasil se torna um grande porteiro de café e aí ele acaba abastecendo os dois principais mercados do século 19 até início do século 20, mercados consumidores de café, que seria então a Europa e os Estados Unidos. Os Estados Unidos se transformou rapidamente na nação que mais consome café, a maior verdadeira nação de consumidores de café. Os Estados Unidos até hoje é o principal consumidor de café do mundo. Isso se considerarmos os valores em termos absolutos. Os Estados Unidos é o maior consumidor de café do mundo e o Brasil é o segundo maior consumidor de café do mundo. Porém, se considerarmos em termos de consumo per capita, o Brasil é apenas o 14º maior consumidor do mundo e os Estados Unidos caem para o 25º maior consumidor do mundo. E temos consumo per capita a Finlândia em primeiro lugar, a Noruega em segundo e a Islândia em terceiro. São os países, são os maiores consumidores de café per capita do mundo. No Brasil, a nossa relação com o café não é só cultural e histórica, é também de questão de identidade. Nós somos um grande produtor de café, o maior do mundo, e somos um grande consumidor de café. Nós somos um grande consumidor de café. Nós somos um grande consumidor de café, o maior mercado mundial.